O recém-inaugurado Parque Sabesp Cangaíba fica localizado na zona leste da capital paulista. É administrado pela Sabesp, que é a companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, e tem 12.300 metros quadrados de área no total, tendo sido inaugurado em 21 de março de 2015. Sua infraestrutura é composta por pistas de caminhada, playground, bancos e mesa para jogar danas de xadrez, praça com mirante, bicicletário, quadra de esportes e arquibancada, equipamentos de exercício físico para terceira idade, sanitários e rota de passeio que segue o percurso da tubulação da água já existente. O parque tem rampas para garantir a acessibilidade de portadores de deficiência. O parque foi criado a partir de uma série de obras, que criaram espaços de acesso ao público no terreno onde já funcionava o reservatório Cangaíba da Sabesp. Tem o objetivo, segundo a empresa, de aproximar-a da população por meio de práticas de conscientização ambiental, culturais e de convivência, voltadas a todas as faixas etárias, resgatando a história da companhia e dos bairros atendidos, sempre com foco no uso racional da água. As obras do parque utilizaram materiais ecologicamente sustentáveis, como sistemas pré-fabricados e o conceito de obra seca, com pisos drenantes que propiciam a absorção da água da chuva pelo subsolo, alimentando lençol freático. Para maiores informações sobre o local, consulte o site www.areasverdesdacidades.com.br. www.areasverdesdacidades.com.br